Eu tenho grandes frustrações e decepções, eu tenho grandes euforias, eu amo e odeio apaixonadamente, uma vida intensa, difícil, saborosa, eu acho a vida uma grande aventura. Eu espero que os idiotas me compreendam. Nós somos aqui hoje um cientista, cientista em 80 anos de idade, cientista brasileiro, ou seja, um ilustre desconhecido. Isso é, ele seria um ilustre desconhecido se fosse apenas cientista e ainda por cima cientista brasileiro. Mas não, ele não é só isso, porque além de cientista, ele é samba, sambista. E aí as coisas mudam de figura. Mesmo tendo o Brasil virado uma grande Miami musical, ele, sambista famoso da dor de cotovelo, ainda faz frente. Ele é Paulo Vazelino. Paulo Vazelino. Meu Deus do céu. Doutorado em Harvard. Professor emérito da USP. Que história é essa de que Gilberto Gil não tem talento, tem marketing? Antônio, quando você faz uma música para fazer uma música, boa ou ruim, você está fazendo uma coisa certa. Quando você faz uma música para vender, para fazer marketing, para projetar a sua personalidade, isso é falta de talento, isso é recurso de quem não tem talento. Você acha fácil fazer uma música para vender? Não é fácil nem difícil, é desonesto. Olha, porque eu tenho a impressão de que não dá para a gente saber essas coisas, né? Como que não dá? As pessoas fazem uma música sabendo... Você raciocina pelo exemplo. Conhece Chico Buarque? Conhece Paulinho da Viola? Você conhece Zeca Pagodinho? Caetano? Não, Caetano é outro Gilberto. Os baianos são pesados, não? Eles são marqueteiros mesmo. Você fez uma provocação falando que samba baiano é chachado. Quer dizer que, tirando você, Adonirã, Demônio, o samba acabou? Não. Estou ouvindo para você. Você já ouviu falar em Zeca Pagodinho? Você já ouviu falar em Paulinho da Viola? Já ouviu falar em Francisco Buarque de Holanda? São grandes compositores e estão aí. Agora, o Adonirã era um fora de série mesmo. Eu sou, mas eu levo muita vantagem ilegítima, né? Eu tenho uma retaguarda cultural, como o Chico tem também, né? A casa de Chico, a casa de Sérgio Buarque, era o lugar mais intelectual que eu já vi na minha vida. E simpático, sem pretensão, sem firula. Era um lugar maravilhoso. A turma que se reunia lá era fantástica. E Chico cresceu no meio disso, escutando conversa. Ele leva uma vantagem danada. Agora, se ele não tivesse o talento que tem, fantástica cultural não adiantava nada, né? Seu pedra é fevereiro Que sai agora às 11 horas Só amanhã e manhã Que qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Eu botei butuca no forte elegante No seu morundu E nesse dia, então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João Você tem mais de 40 composições gravadas É mais de 50 O que que é a vida? Só duas de sucesso Ronda e Volta por Cima Você diz que não gosta dessas E as outras fracassaram Não De Ronda eu não gosto Volta por Cima eu gosto Não, as músicas não fracassaram Eu fiz uma caixa agora Com 52 músicas Que pela primeira vez na vida Saiu como eu queria Porque tem uma coisa Saiu cientificamente como você queria? Não Saiu emocionalmente como eu queria Porque Presta atenção É muito focalizada em certas coisas E outras passam despercebidas O músico que acompanha Música popular brasileira É feita de músico É feita de acompanhante E nunca ninguém prestou atenção nessa gente A primeira vez que se deu valor Foi nesse meu disco Que eu escolhi a dedo A produção foi feita por nós Pelo meu grupo Sem interferência Quem deu dinheiro foi a Petrobras Por uma gravadora do Rio Ninguém interferiu E eu tive o prazer Por isso que essa caixa minha Chama acerto de contas Eu estou acertando contas Com os músicos A quem eu devo muito Na verdade Se você quiser saber Eu digo isso sempre E penso que é uma butade Mas eu não mereço A minha música não merece os músicos Que acompanham É uma butade Me diga uma coisa Você já viu suas músicas Em algum karaokê? Ouvi E aí? Quase morreu? Errei? Não Eu acho que coisa mais simpática do mundo Só ronda Japonesa fica com dor de couro Vai para o japonês E cantar ronda Me conta uma coisa, Paulo Qual foi o melhor intérprete Das suas músicas? Ah, tem diversas Tem Ana Que está aqui hoje Tem Márcia Tem Maria Marta Tem Cláudia Morena Tem cheio O que tem de talento musical no Brasil É um desperdício Ali onde eu chorei Qual que era um chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver quem dava Eu acho que O otimista também Pode fazer Alguma coisa para melhorar Mas eu acho que o pessimista Tem mais chance De fazer Porque Acho que ele enxerga mais As coisas como são Assim, de verdade Se eu pudesse Eu seria anarquista Por que você não é? Eu não sou anarquista Porque eu não tenho conhecimento teórico Para ser anarquista Meu bisavô era, viu? Meu bisavô era médico na Itália Ele tentou matar o Papa? Não Não sei se Eu acho que nem tinha Papa Naquele tempo Em 1970 Mas ele é polícia Quatro atrás dele Ele foi ser médico de navio Desceu no Paraná Se apaixonou Comprou uma fazenda E veio Foi ser médico Foi até deputado No interior do Paraná Aí D. Pedro II Vai à Europa Procurando um agrônomo De vanguarda Para começar Uma agronomia decente No Brasil E descobre Um Rossi De Parma E o Rossi diz Majestade Tudo bem Mas eu sou anarquista Diz Não, Pedro E daí? Então fundou-se Na fazenda do meu bisavô A Palmeira No estado do Paraná Que hoje é município Uma colônia anarquista Chamada Colônia Sicília Que coisa lida Que foi a colônia Sicília, né? Agora Tem um O Colônia Sicília Foi Objeto de livros E tudo Mas Tem uma coisa Que o pessoal Tem vergonha De De confessar Como é que acabou A colônia Sicília A Renata Palotini Escreveu sobre isso, né? Não, não sei A Palotini não Foi a Beatriz Pelissiari Que escreveu sobre isso Escreveu a tese dela A bonita tese Mas O Rossi Era um anarquista De linha E era um homem Completamente lógico Veja o raciocínio Do Rossi O mal É a propriedade A propriedade É um roubo Certo? A propriedade Se funda no quê? Na família Certo? A família Se funda no quê? Na paternidade Vamos acabar Com a paternidade Ele queria Que cada mulher Fosse casada Com três homens Que não tinha DNA Para nunca ninguém Saber quem era O filho de quem E para acabar Com a propriedade Você faz isso Numa turma de italiano Você sabe que acabou Em briga de faca Ah, mas Ai, não sei o que dizer Ai, não sei nem explicar Teu Socialista utópico Embora saiba que o socialismo Não dá certo Essa sua certeza É utópica ou científica? É científica Olha, democracia nenhuma Dá certo Porque o homem É muito atrasado Sem democracia É horrível E com democracia É chato Mas você preserva O que tem mais valor Socialismo não dá certo mesmo Isso aí Está se cansado de saber Porque Cuba 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 não é socialista Cuba é um povo de luta Cuba está lutando Para impor sua personalidade Para sobreviver no mundo Não tem nada que ver Com socialismo Socialismo aconteceu Mas Se os americanos Fossem habilidosos Fidel Castro Era amigo deles Hoje Fidel quando começou Fez todas as aberturas Para o lado dos Estados Unidos É a burlice típica De americana Como você acredita Que o Fidel Castro Escutaria as suas palavras Sobre ele Em relação à América Eu não tenho a menor ideia Eu nunca vi Fidel Castro Em minha vida Mas e por que você faz Uma agressão dessas aí Eu faço agressão? Deu Fidel Castro Tinha problema De sobrevivência Eu estive em Cuba No tempo de Fulgência e Batista Era um bordel Era um bordel Encorado no Caribe Perfeito Era uma coisa Nojenta Horrorosa Quando apareceu o Fidel Foi uma esperança Para todo mundo Que conhecia a Cuba Foi uma esperança Você foi a Cuba Depois do Fidel? Não, não fui Mas eu tenho Colega Eu tenho até vergonha De dizer É um cara Na minha profissão Muito bom Sabe quanto ele ganha Por mês? 40 dólares Tudo bem Mas ele precisa Mais que isso lá? Precisa Ele vive mal A gente manda livro De presente Porque eles não podem Comprar Eles não podem Entrar no mercado Internacional Aí que está o negócio Da Rússia Rússia podia garantir armamento Para eles Mas não garantia cultura Não garantia Agora você acha bonita A postura de Cuba ou não? Acho Uma postura de orgulhosa Postura de homem Contra uma coisa O que é ser cientista Do Brasil, hein? Onde é que você trabalha? O que você faz? Eu trabalho no Museu de Zoologia Desde novembro de 46 E ainda vou seis dias Acabou a guerra Você assumiu É, porque na guerra Eu estava no Exército Eu fiz ronda Porque eu dava Patrulha do Exército No Baixo Meritrice Mas Eu entrei no museu Em 46 E eu continuo Indo seis dias por semana Porque é a coisa Que eu gosto de fazer Eu tive Acertei Tive uma grande sorte De acertar Na minha profissão E tive um pai também Que era uma Uma pessoa De um bom senso E de uma generosidade Fora de série Era professor da USP Você teve algum problema Com os militares Entre 64 e 84? Que Eu fui presidente Desta fundação Paz do Exército De meia noite À sete horas da manhã O Paulo Egídio Mandou o Zé Mindlin Que era secretário da cultura Me convidar Eu hesitei muito Mas eles me apertaram Eu acabei aceitando Fui na casa do Mindlin Com as minhas exigências Que era quem Ia trabalhar comigo Este Fernando Fara Era um dos Que ele veio Era Raul Duarte Era Raul Duarte Tudo bem O Mindlin me disse Tá bom Outro horas da manhã Eu toco o telefone Que Paulo Egídio Tinha mudado de ideia Mas eu sei Eu sei Os miliques me tiraram Os miliques me tiraram O barco Que eu tinha na Amazônia Um dia O general Goberi Me chamou a Brasília É uma coisa de opereta Uma limusine no aeroporto Entramos numa garagem subterrânea Subimos no elevador Outra limusine Outra garagem subterrânea Aí ele me diz assim Nós estamos acompanhando Com muito interesse Se eu trabalho na Amazônia Mas tem um problema Muito sério O senhor escreve em inglês Eu disse que tem Não A oficialidade da Amazônia Tem obrigação De acompanhar seu serviço Eu disse General Quem não lê inglês Não entende Meu trabalho em português Ele disse assim Isso tem uma atitude Muito perigosa Que o senhor está tomando Eu disse Depende Depende do que? De quem fica mais Vocês ou nós Depende do que? Depende do que? Depende do que?